O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um quadro Saúde Seus Olhos com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires. Há um bocadinho de tempo já, né? 16 anos. Estamos aqui para responder mais umas perguntas para vocês. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Gostei do corte de cabelo, doutor. Cabelo novo. Cabelo novo, tá moderno, doutor, viu? Muito chique. Vamos lá, gente. Maria de São Lourenço, Minas Gerais. Ela faz uma pergunta assim, doutor. Eu fiz a cirurgia de catarata há dois dias, doutor Augusto. E após a cirurgia, apareceu manchas de sangue. É normal o pós-operatório parecer manchas de sangue? É, provavelmente as manchas de sangue que ela está se referindo são externas. São na parte branca do olho que faz umas manchinhas. É normal, porque durante a cirurgia... E a esclera que faz, né? É, a esclera. Na verdade, nós temos a esclera e uma conjuntiva por cima. É uma película bem fininha a conjuntiva. E às vezes, durante a cirurgia, a gente tem que encostar na conjuntiva por um motivo ou por outro. E quando a gente encosta, pode estourar um vasinho. E daí estoura um vasinho externo ali, fica uma hemorragia vermelha externa no olho. Que não tem problema nenhum pra cirurgia. Que desaparece. Só esteticamente chama atenção. Em uns 15 dias, ela absorve completamente. Ela espalha e depois absorve. Então, muito provavelmente, as manchas que ela está vendo são externas. Agora, se ela está vendo manchas para fora, por exemplo, quando ela olha, ela vê uma mancha na parede... Mancha vermelha, alguma coisa. Aí isso daí tem que prestar atenção, tem que voltar no oftalmo. E pode acontecer isso? Pode, pode. Porque podem ter pacientes com diabetes que descompensam no pós-operatório. Podem ter pacientes que têm um descolamento do vítreo. Esse descolamento do vítreo pode fazer uma tração da retina, que pode tirar a retina do lugar. Então, o pós-operatório tem que ser acompanhado de maneira bem minuciosa. E se você vê as manchas no seu campo de visão, quando você olha a parede, você vê uma mancha na parede, é importante. Agora, se você olha o teu olho e o branquinho está vermelho, é uma hemorragia externa, isso aí é tranquilo, vai desaparecer tranquilamente. É como acontece, às vezes, aqueles vasinhos romper e ficar bem vermelhinhos. E quando a gente encosta no olho, pode estourar um vasinho. A gente chama isso de pós-fagma. É, é bem sensível, então. É fácil de estourar. Ah, só encostar. Doutor Augusto, está chegando o final do ano, as festas, e eu quero fazer minha cirurgia de catarata. Eu posso tomar bebida de álcool? Quantos dias depois? Eu não suspendo, eu só suspendo no dia da cirurgia. Porque no dia da cirurgia faz uma sedação, né? E a sedação pode ser potencializada pelo uso de bebidas alcoólicas. Então, são 24 horas sem beber. Por causa da anestesia, não por causa da cirurgia. A cirurgia, você só não pode beber demais para não lembrar de pingar o colírio. Tem que lembrar. E é claro, né? Passar mal de bebida, vômito, náusea, pode alterar a cirurgia. Mas tomar um pouquinho, um golinho com os amigos ali, os parentes, não tem problema nenhum. Então, tá bom. Mas moderação sempre, né, doutor? Sempre, sempre. Moderação, bom senso, isso vem a calhar. Rosimar Rodrigues, bom dia, doutor Augusto. Mais que especial, você é uma benção em nossas vidas. Fiz a cirurgia no dia 22 e já estou enxergando muito bem. Já quero fazer o outro olho no dia 8. O que o senhor acha? Já posso? Pode, com certeza. Se você, na primeira semana, teve um resultado bom, tá bem, normalmente a gente já indica para fazer o segundo olho já na outra semana. Uma semana de diferença. Existem alguns serviços que falam da cirurgia bilateral, o que eu já acho arriscado. Eu acho que a cirurgia tem que ser levada a sério e ser feita um olho de cada vez. Mas com uma semana de espaço está mais do que suficiente. Uma semana? E uma semana você vai saber se a coisa deu certo, se está bem, se não está. Se tiver qualquer problema, ele vai aparecer nessa semana. Se for para dar algum problema, vai aparecer nesse tempo. Claro, se você não estiver bem, se a visão não estiver recuperada bem, não tem por que você apressar a cirurgia. Você aguarda uma semana a mais, duas semanas a mais. Mas se você já, no primeiro dia, já ficou bem, já está enxergando bem, está tranquilo, não tem por que não fazer a cirurgia na outra semana. Doutor Augusto, eu sou uma pessoa que sofro muito com queda de pressão. Até se eu durmo mal, me dá queda de pressão. Será que quando eu for fazer minha cirurgia de catarata, eu não vou desmaiar? Não, vai estar deitado. Não tem um perigo. A gente já faz deitadinha. Não, mas fiquem tranquilos quanto a isso, né? Claro, existem pessoas que qualquer estresse pode levar a esses desmaios, mas aqui no dia vai estar orientado, vai estar acompanhada a pressão, em qualquer serviço que você for. Vai ter um anestesista para te acompanhar. É uma pessoa potensa, né? Não é hipertensa, a potensa. Falta, falta a pressão. Então, não tem perigo. Pode ficar tranquila. E você vai estar deitada. Desmaio quando você é deitado é muito difícil. Geralmente, esses desmaios são posturais. Quando você fica em pé, aquela vasodilatação periférica faz com que o teu sangue não consiga chegar no cérebro de maneira correta. Por isso que o bom é sempre o movimento. Então, quando você é uma pessoa propensa a ter esse tipo de reação, a gente sempre peça que senta alguns minutos antes de levantar. Nunca levante de uma vez. E ali dentro do centro cirúrgico vai estar bem cuidada. Pode ficar tranquilo. Doutor, mas existe algum medicamento para que a pessoa possa tomar também e não ter tanta queda de pressão assim? Existem. Existem medicações, existem tratamentos para esse tipo de potenção postural. Mas uma coisa muito importante para essas pessoas é aprender como usar o diafragma melhor. Então, exercícios respiratórios. E principalmente exercícios de membro inferior. Fortalecimento de membro inferior, musculação para as pernas faz com que o retorno venoso melhore e a melhora da musculatura do abdômen faz com que esse retorno fique mais exacerbado ainda. Então, a pessoa consegue respirar melhor e mandar esse sangue para cima melhor e tem um retorno venoso melhor. Então, exercício é sempre o segredo para esse tipo de pessoas. Tem que aumentar a massa muscular das pernas, tem que fazer mais exercício de abdômen e tem que aprender a respirar. Uma fisioterapia respiratória também é interessante. Melhora bastante. Ele fala isso porque é de academia todos os dias, gente. 5 horas da manhã. Parabéns, doutor Augusto, pela entrevista sobre a catarata e pela sua simplicidade, humildade e coerência dessa entrevista sobre catarata. Cláudio de Macaé. Tem que agradecer ao Cláudio. Obrigado, Cláudio. Esses elogios fazem a gente querer continuar sempre. Eu sempre falo que se for trazer todos os elogios aqui, a gente vai fazer muitos programas para o doutor. Graças a Deus, né? Socorro Araújo, esse médico está de parabéns por explicar o que precisamos saber. Abraço, Tamires, e ao doutor Augusto, de Alto Piquiri. Muito obrigado, Socorro. Dr. Augusto, com as suas explicações, eu vou tomar coragem para fazer a cirurgia de catarata que até hoje eu não tive tempo. E toda entrevista que o senhor dá, o senhor me dá coragem. Será que vai correr tudo bem? É de Guarapuava. Gente, a cirurgia de catarata hoje em dia é uma das cirurgias que a gente mais faz. Então, o oftalmologista, se você tem confiança, é claro, tem que conhecer o seu oftalmologista, saber como que ele é, conversar com ele, sentir essa confiança no médico que você vai fazer. Mas assim, é a cirurgia que a gente mais faz, é a cirurgia que a gente mais treina durante a nossa formação, é a cirurgia que a gente mais gosta de fazer. E a cirurgia se modernizou tanto que o procedimento ficou muito mais rápido e muito mais seguro. Então, a chance de ter problemas com bom cirurgião de catarata são muito, muito pequenas. Então, assim, fique tranquilo, a sua cirurgia vai dar certo. Doutor Augusto, mas eu vejo, assim, esse medo, essa insegurança das pessoas de fazer a cirurgia de catarata é por tantas coisas erradas que as pessoas ficam vendo. Por isso, eu sempre falo que a internet é muito bom, mas também tem muita coisa aí que complica a vida das pessoas, né? É que a internet, o que dá clique, é o estranho, é o errado, é o problema. É o que dá visualizações. É o que dá visualizações. Então, ela exacerba essas coisas. A internet exacerba com o nomograma que eles têm ali para apresentar essa matéria. Então, eles sabem que aquilo ali gera mais clique, aquilo ali vai ser mais apresentado e dá a impressão de que o errado acontece mais. Na verdade, o errado é a exceção. É claro que procure um bom serviço, veja as referências do médico, né? Vá no médico e você tenha referências dele, veja se ele te passa confiança. O médico tem que ser uma pessoa que saiba explicar, que saiba tratar, que saiba conversar com você, tá? Aquilo de antigamente, que o médico era o médico e você não podia questioná-lo, não existe mais, né, gente? Se você for a um médico e ele não atender as suas expectativas ou não te responder de uma maneira, faça como você faria numa loja, você não entra mais lá, você muda de volta. Exatamente. E, assim, a gente hoje em dia tem essa disponibilidade. Ah, mas na minha cidade só tem um. Tem cidade do lado, tá? Hoje em dia, você pegar um carro e ir pra uma cidade mais próxima, não é problema nenhum. Isso vai gerar a concorrência, vai fazer com que o médico melhore. Então, assim, gente, o médico tem que te tratar bem, tem que te responder bem, tem que te olhar no olho e falar, e você tem que sentir essa firmeza. Ter tempo com o paciente. Não existe mais esse gap, né? Ah, mas é porque é Unimed? Ah, porque é Cassi? Ah, porque... Não, gente, não. Se a pessoa não está disposta a fazer o serviço de maneira direita, ele tem que parar de fazer o serviço que ele está fazendo. Ah, porque é SUS? Então, não atenda a SUS, né? Porque você não pode usar como desculpa o pagamento. Claro que a gente trabalha por dinheiro, né? Ninguém é relógio, ninguém... Aquela ideia de sacerdócio também não é verdade. Nem o sacerdócio, não é sacerdócio que padre também tem... Também tem o seu. Tem o seu, né? Claro. Claro, dentro das conflitos... E que é normal. Mas é normal, né? Ninguém trabalha de graça. Exatamente. Ninguém trabalha para não ter um conforto ou uma segurança. Senão não estaria trabalhando também. Sim, mas só que usar isso como desculpa para fazer mal feito, não existe. Se você acha que o salário não é bom, que o pagamento não é gratificante, para de fazer e não culpe o seu paciente. E você que é paciente exige o seu direito. Não é porque você está fazendo pelo SUS, ou porque está fazendo pelo plano, ou porque está fazendo particular, que o seu tratamento tem que ser diferente. Então, gente, confie no seu médico. Claro, exija do seu médico esse respeito. Você não pode exigir um resultado. Porque, infelizmente, toda cirurgia, todo procedimento... Tem seus riscos. Tem seus riscos. Até quando a gente compra uma televisão. A gente compra lá mil televisões. Uma vem com defeito. É numa mesma máquina que foi feita, aquela televisão que foi feita por máquinas, e mesmo assim uma televisão pode dar defeito. Então, tudo pode ter um problema. Agora, esse problema tem que ter uma justificativa, ele tem que ser bem acompanhado, ele tem que ser bem tratado. Só que, como eu falei, os problemas são raros. São exceções. A chance de tudo dar certo é muito grande. Mas sabe escolher bem o profissional que vai tratar você, que vai mexer com você. É verdade. Fica aí a dica. Fica aí que dica importante, né? Doutor Augusto, começou a época das flores. E eu tenho sentido muita coceira nos meus olhos. O que fazer? Esse vipiruno. Ela tinha que cortar todas essas florzinhas amarelas. Bem na frente da minha casa tem uma enorme. Nossa senhora, a florzinha é bonitinha. As árvores lá amarelinhas, mas a alergia que essa... Meu Deus, essa época... É ela que traz essa... Ah, com certeza. Na hora que elas começam a florada, que é essa época agora, meu Deus, o que enche de alergia ocular aqui no consultório é absurdo. Alergia ocular acaba levando conjuntivite, porque a pessoa acaba levando mais a mão no olho, e poça demais. Aí é conjuntivite, alergia ocular... E o olho fica inchado. Tudo embolado. É engraçado que, aparentemente, para a alergia respiratória, ela não é tão importante, mas para a alergia ocular... É campeã. É a plantinha. É a plantinha. Eu não sabia disso que ela era... Que provoca tanto. Eu acho que eu sou um dos maiores prescritores de antialérgica. Ocular, assim, ó. De longe. Então tem... Tem como pôr umas gotinhas no olho, tem colírio para isso, pingar gotinha. Tem colírio específico para isso. Claro, depende dos níveis de alergia. Existem alergias que precisam ser tratadas até com um remédio vioral. Às vezes, as alergias são muito exacerbadas. A grande maioria é só um colírio antialérgico que vai resolver o problema. E, claro, né? Toda vez que chegar essa época da florada, volta colírio antialérgico. Volta a prescrição aí. Bom, doutor, acho que terminou o nosso tempo. Muito agradável sempre. Gente, deixa eu deixar um recadinho aqui. Muitas pessoas mandam perguntas para o doutor Augusto achando que o que está lá no YouTube é o e-mail dele, não é dele. É do programa da Tamires, tá? Então, às vezes, exige uma explicação do doutor assim, ou para ontem. Não é o e-mail do doutor Augusto. Então, vocês têm que deixar para mim. E daí, quando eu vier fazer as perguntas para o doutor, eu vou trazer a sua dúvida. Então, a respeito. E, gente, principalmente para vocês que são pacientes da clínica, a gente tem os e-mails, tem os whatsapps da clínica aqui. As meninas estão prontas para responder o que precisar. Elas passam para mim direto. Então, se você já é nosso paciente, por favor, entre em contato com a nossa recepção aqui. Vocês vão ser mais do que bem atendidos. E elas estão orientadas a passar as perguntas, a responder. Isso com prontidão. Se vocês tiverem qualquer problema, temos o e-mail da clínica também. Fiquem à vontade. Telefone, e-mail, whatsapp. Tem várias maneiras de comunicar direto com a gente. É claro, se vocês quiserem mandar perguntas para o programa, o e-mail está aí. Esse é o e-mail certo. Que a gente coloca aqui no nosso bate-papo. Mas se for um paciente da clínica e tiver alguma dúvida relacionada ao nosso tratamento, vem aqui na clínica, manda notícias para as meninas. Se por acaso elas demorarem para responder, aparece aqui direto. Eu estou aqui todo dia. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Uma boa noite, pessoal de casa. Uma boa noite, Tamires. Pessoal, lembrando vocês que essa matéria acontece na TV às 20h30, no Facebook 20h30 e também direitinho lá no nosso canal no YouTube, viu? E fica lá a matéria para vocês, para o mundo inteiro. Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês sempre para com o programa da Tamires e principalmente este quadro que é a saúde e os seus olhos para o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e professor também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou para o comercial e na volta nós temos uma matéria muitíssimo importante. Obrigada, doutor. Obrigado, Tamires. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. E as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja, a Casa Matos, com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129,169, agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, masculina, antes você pagava aí R$ 169,215, olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana, são as camisas de manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116,00, R$ 169,00 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui, todas na promoção, aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90, você vai levar aí para a sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo, algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos, na Black Friday. Já de volta do comercial, já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, uma convidada muito especial, que é a Jéssica Bonatti Natália. E ela tem uma história muito linda, muito linda e ela faz coisas gostosas para comer. Então fique bem atenta, porque o nosso bate-papo vai ser bem gostoso e também, dentro de poucos dias, vocês estarão vendo a culinária dela. Tá bom, gente? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Bem, olha que menina linda, gente. Ela é recém-formada, ela é recém-formada em engenharia agronômica. Isso. É isso. Gente, ela se formou agora, esses dias. Sexta-feira. Então, trabalhar com agronomia, gente, eu acho tudo de bom. Eu gosto, porque eu vim disso também. Sim. É muito bom. Bom, vamos começar a contar a tua história. Você é adotiva. Sou. Você completou 25 anos, agora, esses dias. Dia 4 ou 5? 4. Dia 4, você completou 25 anos. Sim. E você é adotiva. Você foi adotada com que idade? Eu fiquei definitivamente na casa dos meus pais quando eu tinha 45 dias. 45 dias? 45 dias. Minha mãe adotiva, ela é afiliada dos meus pais, né? Ah. Minha mãe biológica é afiliada. Sim, tua mãe biológica. Às vezes eu confundo, porque os meus pais adotivos, pra mim, eles realmente são meus pais e minha mãe distante. Os seus pais, os seus pais, eles vivem? Não. Minha mãe e meu pai já faleceram, já. Já? Aham. Conta um pouquinho da tua história. Gente, a história dela é muito emocionante. Ela conversando comigo, já, eu queria saber um pouco da vida dela, mas é bem emocionante. E eu quero passar isso pra vocês, pra vocês verem que, como existe gente boa e amada e abençoada neste mundo. E a Jéssica é isso. Essa menina linda, que, bom, eu vou deixar porque ela não vai, eu acho, eu acho que ela não vai pro caminho da agronomia. Eu acho que não. Eu acho que ela vai pegar um outro caminho bem saboroso. Mas, o caminho que ela tomar aqui ou ali, os dois são maravilhosos. Vamos contar um pouquinho da tua história, então. Então, a minha mãe biológica, ela me teve com 15 pra 16 anos e ela era afilhada dos meus pais, né, dos meus pais adotivos. E, na época, eles até falaram pra ela continuar, porque ela já morava com eles, pra ela continuar morando com eles, pra ela poder me criar. Só que, na época, ela não, ela não quis. E, aí, ela acabou me deixando com eles e foi viver a vida dela. E, aí, a minha mãe pegou a minha guarda definitiva, né, e desde os meus 45... Nasci lá dentro, né, da casa deles, mas definitivamente fiquei desde os meus 45 dias até o último dia de vida com eles. E, quando eu tinha, acredito que uns 10 anos, a minha mãe teve um problema no coração, primeiro, né, ela precisou fazer várias cirurgias, ficou muito tempo internada em Arapongas, no hospital. Ela teve que fazer cateterismo, acabou tendo, assim, várias complicações, né. E, depois disso, que ela acabou se recuperando, voltou pra casa. E, aí, morava eu, minha mãe e meu pai, né. Diversas vezes, minha mãe ficou com a cirurgia do coração aberta, porque não fechava. Então, eu acabava ajudando bastante nessa parte também. Corajosa. E, quando eu tinha 17 anos, meu pai teve um AVC. Ele teve dois, na verdade, no mesmo dia. Um foi de manhã, que ele sentiu, né, uma dormência na perna. E acabou passando a tarde inteira fazendo exames, pra daí acabar realmente vendo, né, o que que era. E, aí, à noite, ele teve um mais forte. Aí, a gente conseguiu socorrer ele na hora, ali, tudo. Levamos ele pro hospital, né. E, meu pai teve sequelas, mas as sequelas dele foram menores, porque a gente conseguiu socorrer na hora. Meu pai voltou pra casa, quem cuidava dele era minha mãe, e eu estudava de manhã, né. E, passando uma semana, eu cheguei em casa da escola, minha mãe também teve. Só que, meu pai, ele ainda não estava falando, ele ainda não estava andando. E, quem cuidava dele era minha mãe. Aí, quando eu cheguei da escola, que eu encontrei a minha mãe. Nossa, foi tão forte, assim, que ele ficou sem falar e sem caminhar também. Foi, aham. Porque, como ele teve dois no mesmo dia, o primeiro foi mais fraco. E, a hora que deu o segundo, o segundo já veio bem mais... Diz que é assim, né. Bem mais forte. Diz que, geralmente, o primeiro é fraco, mas o segundo, às vezes, é bem mais forte. E, aí, a minha mãe, ela passou mal, era umas nove e meia da manhã. E, eu cheguei da escola, era meio de pouquinho. Aí, na hora, acabou que meu cunhado resolveu passar na minha casa. Assim, acabamos que chegamos meio juntos. E, aí, a minha mãe foi bem mais grave, né. Ela ficou... Ela não conseguia falar. Ela perdeu a mobilidade do braço direito. Ela ainda caminhava, né, com a ajuda de muleta, né, da bengala, no caso. Mas, foi bem... Era, tipo assim, bem restrito, assim, a mobilidade dela. Mesmo fazendo fisioterapia, mesmo indo em fono, acabou que não voltou nem a mobilidade, nem a fala. E, meu pai ainda voltou um pouco, né. Meu pai conseguia mexer um pouco a mão. Andava, também, com a ajuda de uma bengala. Mas, também, tinha, ali, só a certa restrição, né. Ali, às vezes, pra conseguir falar uma palavra, ele tinha uma dificuldade maior. E, aí, passaram alguns anos, a minha mãe faleceu. Ela teve derrame cerebral. Foi em casa. Não deu tempo de levar para o hospital? Não, não deu tempo. A gente chamou os... Eu que escutei, na verdade. Porque, naquele dia, ainda, a gente fala que ela não queria morrer do lado do meu pai. Porque, ela ficou... Naquele dia, ela cismou que ela queria dormir no sofá da sala. Dormiu no sofá e a gente foi deitar. E a gente insistiu um monte pra ela ir pro quarto. E vocês não desconfiaram de nada, também? Não, porque ela tava... Bem. Normal. Naquele dia, inclusive, uma das minhas irmãs foi dormir na minha casa com as minhas sobrinhas. Porque a minha irmã que morava comigo em casa, na época, eu tinha ido viajar. E ela esperou a minha irmã chegar. A minha irmã chegou, acho que era umas 10h40, 11h. Esperou a minha irmã chegar, a minha irmã comeu. E foi todo mundo dormir. E, antes, eu tinha o costume de dormir de fone de ouvido. Então... Gosto de ouvir música pra dormir. Nem qualquer barulho que fazia, eu não ia escutar. E eu escutei alguém me chamar. Tirei o fone. Pra ver se alguém ia chamar. Ninguém chamou. Coloquei o fone. Escutei de novo. Tirei o fone, falei, vou levantar, né? Porque não é possível. Aí, quando eu abri a porta do meu quarto, a sala onde minha mãe tava deitada era, tipo, na frente da porta do quarto. Aí, minha mãe já tava, já... Bem visível. Por conta do derrame, né? Como é cerebral, sai sangue pelo nariz, pela boca. E aí, na hora, já desesperada, já acordei minha irmã. Minha irmã se desesperou muito mais do que eu. Porque minha irmã não conseguia, assim, ter reação nenhuma. E eu falava pra ela, liga o carro. Na época, eu ainda não sabia dirigir. Eu falava assim, liga o carro que eu vou colocar a mãe no carro pra gente levar ela pro hospital. E aí, minha irmã, tipo, andava pra um lado e pro outro. E liguei no SAMU. O pessoal do SAMU queria que eu falasse com o médico pra explicar o que tava acontecendo. E eu falava, gente, a minha mãe tá morrendo. Aí, a mulher falava, não, mas eu preciso explicar pro médico. Aí, eu desliguei. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu tentava conversar com a minha mãe pra ela conseguir ficar mais tranquila. Porque dava pra ver que o sangue tava, assim, esfocando, afogando ela. Tirei a dentadura, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Liguei de novo no SAMU. A mulher já falou, Jéssica, calma. Porque, tipo assim, pela voz, né? Aí, ela falou assim, eu já mandei a ambulância pra eles, estão chegando. Só que, acaba demorando, né? Um pouco. E aí, eles chegaram lá, minha mãe já tava, assim, bem... Praticamente sem vida, na verdade. Aí, eles tentaram fazer os procedimentos, levaram pro hospital. Falaram que ela ainda tinha algum batimento cardíaco. Mas, a gente chegou lá no hospital. A hora que eles abriram a porta da ambulância, eu já sabia que minha mãe não tava mais ali. E aí, passaram oito anos, né? Depois que minha mãe faleceu. Meu pai continuou vivendo normal, mesmo com as debilidades dele, tudo. E, ano passado, meu pai pegou Covid. Ano passado, não. Esse ano, né? Comecinho desse ano, janeiro. Verdade. Meu pai pegou Covid. E, é... Já estava frágil, debilitado. Já tinha, né? Já tinha, né? A saúde debilitada, por conta do AVC que tinha tido. E ficou... Ele ficou internado, né? Em Goiare. Ficou 17 dias na UTI. Eu fiquei os 17 dias lá com ele. Que eu era a única que podia entrar, porque eu também já havia pego Covid. Então, eles ainda deram essa colher de chá pra eu poder ficar ali com ele. E... Aí, no dia 31, ele faleceu. Foi interessante isso, né? Porque... Até eu comentando com o menino aqui da nossa equipe, a respeito do filho adotivo. Às vezes tem outros filhos. E, às vezes, dá muito certo com o filho adotivo, né? E... Porque a Cláudia Bonatti, ela trabalha na Sicrede já há muitos anos. Praticamente, nós duas começamos juntas na Sicrede, só que ela... Hoje, ela reside em Palotina, né? E a família aqui. E... E daí, ela tem, acho que mais duas irmãs, é isso? É, tem mais duas irmãs e um irmão. É. E você é adotiva. Sim. O emocionante em tudo isso, o interessante em tudo isso, que quem cuidou, né? De mamãe e papai até o finalzinho. Sim. Foi a Jéssica. Né? Ela viveu intensamente esses momentos difíceis com os dois. Sim. Até eu comentei com ela em off, né? Falei assim, isso sim, que é o sentimento de dever cumprido. Né? Fez tudo. Ela falou assim, eu faria tudo isso e faria até melhor se fosse preciso, né? É isso que a gente pensa mesmo. E... E só a gente mesmo sabe. Quem passou, né? Por situações assim, com pai, mãe ou filho, coisa parecida, né? Com vô ou vó, a gente sabe o quanto que é difícil. Porque a gente sabe que este é o caminho de todos nós. Com certeza. É a única certeza que a gente tem, né? É a única certeza, mas só que nós não aceitamos. Não. Pode estar ali, né? Muito mal, muito mal, mas você quer que vive. Você ainda tem ali a presença, né? Da pessoa. Independente assim... Eu falo assim que a gente acaba sendo masoquista, né? A gente acaba sendo um pouco egoísta. É, masoquista, egoísta. De, às vezes, ver a situação que a pessoa tá e ainda querer ela ali, mas... Exatamente. É complicado. É complicado porque chegou... Todos nós temos o nosso momento de partida. A gente só não sabe de que forma vai. Mas todos nós vamos, né? E... Daí, em casa ficou quem? Papai e mamãe foram, né? A gente estava com Jesus. Agora só está eu e minha irmã. Só em casa. Agora está você e a tua irmã. Isso. Tem a minha outra irmã que... Ela é solteira. É, ela é solteira. É. E daí, ela tem o trabalho dela. Sim. E você tem o seu. É. Tenho o meu. Eu... Por conta de precisar ficar com meu pai em casa, né? Na época, eu até trabalhava. Mas aí, quando começou a pandemia, acabei sendo mandada embora. Que foi bem na época, assim, que o comércio começou a fechar. E eles não conseguiam... Estavam conseguindo manter todos os funcionários, né? E aí, em casa mesmo, ela estava sem trabalhar. E aí, resolvi... Vi uma receita na internet de uma empada. E decidi, falei assim, não, vou sair na rua e vou comprar os ingredientes. Vou fazer. Sempre gostei de ver receita na internet e fazer. Aí, cheguei em casa e falei, por que não vender? Será que vai dar certo? Aí, eu mandei mensagem pra uma amiga minha e falei assim, hein? Vou fazer. Você me ajuda a tirar foto? Aí, ela falou assim, ajudo. Falei, então tá bom. É porque eu não sei fazer isso? Eu não sei fazer aquilo? Vamos dar um jeito. Aí, tirei foto, postei. Falei, ó. Amanhã vai ter o sabor tal, tal. Quem quiser encomendar até tal horário. Postei. Falei, seja o que Deus quiser. Se der certo, Deus. Se não der certo, a gente vai comer. Primeiro dia, eu tive 25 encomendas. Eu falei, meu Deus. Não vou dar conta. Falei, não sei nem o que eu vou fazer. Aí, fui. Na época, era eu que entregava, né? Pegava o carro, juntava a minha caixinha de isopor. Colocava tudo dentro e ia entregar. Levava pra todo mundo. E aí, foi indo. Foi indo, foi crescendo. Cada vez aumentando mais os pedidos. Às vezes, era encomenda só até um horário. Mas, tinha mais pra depois do horário. Então, já não tava mais tendo como. Eu saí de casa pra entregar, voltar pra fazer e entregar de novo, entendeu? Já não tava mais dando, conciliando o tempo ali. Tava até perdendo, às vezes, de poder vender pra um e pra outro por conta disso, né? E aí, começou. E isso eu fazia tudo de dentro da cozinha da minha casa. Aí, acabou que até na época que eu tava fazendo entrega com a Bê batendo o carro. Daí, eu falei, não, agora eu realmente preciso arrumar alguém pra entregar. Não tem mais como eu ficar indo na loucura, na correria e voltando. Porque aí, você acaba querendo fazer tudo muito rápido. Aí, consegui arrumar o entregador. Aí, arrumei o entregador. Aí, chegou no final do ano, eu e a Cláudia, a gente conseguiu montar a minha cozinha lá no fundo, né? Da minha casa. Que tinha um quartinho lá, cheio de tranqueira. Aí, a gente montou a minha cozinha lá. É assim, é... Meu xodó. Não tenho nem pequenininho, um quartinho. E também é o que Deus te proporcionou. Sim. Por tudo que você fez. Depois do comercial, ela vai contar o que aconteceu com essa cozinha. Será que ela parou por aí? Ou ela fez muito mais coisas? E vamos saber também, né? Se ela vai cursar agronomia. Se ela vai cursar, não. Se ela vai, né? Porque a agronomia, eu vejo, assim, que é um campo pequeno, né? Então, falta muita gente pra trabalhar nesta área. E você se formou nisso e talvez não vai nem assumir isso. Será que ela vai assumir ou não? Eu volto e ela já fala. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Poupança premiada Cicrede. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios. Com destino à felicidade. Com destino à felicidade. com destino à felicidade. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Bom, já voltamos aí do nosso comercial. A Jéssica montou uma cozinha num quartinho da bagunça. Vamos falar assim, né? Todos nós temos o quartinho da bagunça. E aquele quartinho da bagunça, ela e a Cláudia Bonato montado uma cozinha. E daí, Jéssica? E essa cozinha, que resultado te deu? Olha, a gente montou ela no final do ano passado. Quando eu comecei a fazer as encomendas para o Natal, ela ainda estava no seu processo ali dos... Finalmente. E até no começo desse ano, eu acabei não usando ela, né? Devido meu pai ter falecido. Aí, acabei dando um tempo, porque eu não sabia... Isolou a cozinha. Fechou ela. O que eu ia fazer certinho. E aí, falei, não. Vou voltar a fazer. Muitas pessoas, meus clientes já me perguntando... Hein, que dia que você vai voltar a atender? Nossa, tô com saudade das suas empadas, né? Tipo assim, é uma coisa que acaba motivando muito mais a gente, né? De saber que, assim, eu tenho pessoas que gostam do meu produto. É uma coisa, assim, que me deixa muito feliz. E eu falei, não, vou voltar. Aí, no ano passado, antes de eu já ter montado minha cozinha na Páscoa, eu resolvi fazer um ovo de Páscoa de empada. Para pra pensar. Ovo de Páscoa, mas de empadinha. Salgado. Salgado. Aí, foi o maior sucesso. E aí, nesse ano, eu falei, não. Vou fazer que vai ser isso que vai me... Assim, acender de novo. O amor que eu tenho por fazer isso, né? E aí, fiz o maior sucesso de novo. E continuei atendendo todos os dias. Sempre arrumando uma coisinha ali, outra aqui. E tudo pra crescer. E é ali que saem todos os meus produtos, a minha criatividade. Tanto o ovo de Páscoa de empada, que saiu de dentro da minha cozinha. Mas depois, na minha cozinha, que eu fiz ali... Que foi criação tua, né? Eu fiz o meu panetone de empada também, que é outra... Dá pra pensar na situação. Então, assim, as coisas foram crescendo numa proporção que nem eu esperava, né? Tanto pedidos... Já tive encomendas e, tipo assim, 400 empadinhas. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa! Porque eu faço pra festa também, né? Então, e sou só eu que faço, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o que você pensa fazer tudo sozinha? Olha, muitas vezes eu tive a ajuda de alguns amigos que foram lá me ajudar... E ajudam de Deus. Ajudavam com certeza. E ia lá entregar, ou tava ali dentro da cozinha comigo fazendo... A gente ia dando um jeito. Sempre confirmava certinho o horário, tal. Eu falava assim, não, preciso me preparar pra fazer. E sempre dava tudo certo, conseguia entregar certinho, todos os sabores. Nossa! É uma coisa que me deixa feliz, assim. Realmente aquece meu coração fazer isso. Imagina, olha só o amor que ela tem pela situação. Isso, a gente sente nela. Agora, o panetone, o ovo de Páscoa, que é tudo de empadinha. Tudo de empadinha. Tudo criação sua. Eu fiquei sabendo que você fala assim, a Jéssica tem mãos de fada pra fazer tudo o que ela faz. Porque diz que tudo o que ela faz é um sabor diferenciado. Diz que não tem igual. Por isso que eu trouxe ela pra cá também, né? Imagina só se a gente vai perder a oportunidade de não conversar com a Jéssica e ela passar isso pra nós, pra vocês de casa também. Vocês aí que são fãs de empadinha e tudo mais que ela faz. E eu fiquei sabendo também que ela não faz só empadinha, não, viu? Diz que ela faz umas sobremesas que, olha, é de babá. Verdade? Tenho as sobremesas, faço também. A Cláudia sempre fala, né? Eu faço uma batata recheada, que ela é... Também isso? Dos deuses. Como é que essa criatura vence fazer tudo isso? Meu Deus, eu amo, amo, amo cozinhar. Nossa, é uma coisa assim que... É terapia pra mim. Alguns falam que cozinhar é estressante. Pra mim é uma coisa que eu faço, assim, com muito amor. Você faz com amor. Você coloca... Demais. É muito amor na pontinha dos dedos que a gente fala. O tempero mais importante ali é o amor. É o amor, exatamente. E hoje você tem muitos clientes. Tenho bastante, graças a Deus. Bastante gente, assim, sempre atendo o delivery, né? Durante a semana, como eu tenho só a cozinha na minha casa. Então, tem, assim, vários pedidos durante o dia, durante a semana. Às vezes, encomendas pro final de semana, pra depois do horário, pra mais tarde. Às vezes, né? O pessoal... Ai, quero levar numa reunião. E eu prezo, assim, por... A reunião é tá horária, então eu vou fazer um pouquinho antes. Pra pessoa comer quentinha, assim. Que não tem coisa melhor, né? Porque você comeu uma comida fresquinha ali. Ainda mais a empada, que ela fica, assim, surpreendente. Você faz aquele recheio cremoso, palmito? Que é uma situação toda. Tenho vários recheios. Tem de frango com catupiry, frango com palmito. Palmito, palmito com azeitona. Tem a carne de panela desfiada, que a gente chama de carne louca. Diz que essa carne louca dela, diz que é um espetáculo, viu, gente? É um espetáculo. Eu fico já imaginando, eu saboreando isso com a pimentinha, gente, porque eu gosto de pimenta. Nossa, e fica uma delícia, tá? E daí, também tem os sabores doces, né? Tem Nutella, leite condensado, leite condensado com goiabada. Mas não empadinha. Empadinha também. Gente, é a rainha da empadinha. Literalmente, a rainha da empadinha. A Cláudia, você já até bolou, porque você já tem a sua logo. Já. Qual que é? Salgados da Bona. Salgados da Bona. Olha que nome bonito e sugestivo. Por conta do meu nome, Bonatti, né? A maioria das pessoas que me conhecem me chamam de Bonatti ou de Bona. E aí, acabei pensando. Salgados, né? Na época, até tinha pensado na empada. Mas eu falei, não, acho que salgados da Bona vai ficar mais legal. E desde o começo, desde o dia que eu comecei a vender, lá no começo, que eu postei no meu Instagram pessoal, né? Coloquei salgados da Bona e as empadinhas. Porque antes eu vendia do meu Instagram particular, né? E como foi crescendo, acabei fazendo um Instagram só pra isso. Direcionado somente pras empadas e com salgados da Bona. A agronomia vai ficar onde? Então. Quantos anos de estudo? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Dedicação mesmo? Sim. Você estudava de manhã? Não, eu estudava à noite. À noite. À noite. Que de dia você cuidava dos pais. E à tarde fazia os salgados. O teu estugadinho. Aham. Olha só que espetáculo. E ela optou por fazer os salgadinhos em casa, tudo, porque assim ela estava perto dos dois. Cuidando do pai e cuidando da mãe também, né? Então ela aconselhava. Imagina só a cabeça dela. Estudar, fazer salgadinho e cuidar dos dois ainda. Isso, gente, eu sempre falo, isso é obra de Deus. Porque Deus fez com que ela vencesse tudo isso. Daí eles partiram, ficou ela em casa e mais uma irmã. Foi onde que daí devagarinho, porque demora um pouquinho, né? Porque até que passa a dor, né? Sim. Porque é uma dor que eu sempre falo que não tem explicação e não tem tempo. Não. E ainda mais que eu e ele, com a minha irmã, fico o dia inteiro fora, né? Trabalhando. Então, a maioria do tempo era eu e ele ali em casa. A gente acordava, almoçava junto. À tarde, qualquer coisa, eu estava ali. Ia no médico, era sempre eu que levava, acompanhava. Ele ainda sempre, ele não falava meu nome, né? Ele falava assim, meu moleque que sabe fazer tudo pra mim. Ele sempre falava desse jeito. Então, assim, eu sempre estava ali muito mais próxima dele, né? Então, ainda mais que ainda continuo morando na mesma casa. Então, dá aquele vazio maior ainda, né? Assim, de acordar e você não vejo sentado no cantinho. Ou na hora de almoçar. Eles adotam certos lugares dentro de casa. Sim, aham. É uma poltrona. Meu pai era uma poltrona. Ele tinha um cantinho no sofá, assim, específico. Eu tinha até a marca certinha que ele sentar ali. Então, assim, são coisas que ficam ali, né? E é verdade. E o que eu falo sempre pros amigos, quando a gente acaba falando sobre o assunto, porque é bom você falar. É bom. Quanto mais você cuida de uma pessoa que está dodói, que está enferma, mais você ama ela. Mais você se apega a ela. Mais. Muito mais. Ela se apega a você, você se apega muito a ela. Sim. Né? E daí, quando parte, é claro que depois partiu. E você está naquele processo ainda de sentir muita saudade, né? Demais. A saudade dói mesmo. E leva um tempo pra gente se recuperar. Mas Deus fez com que você voltasse a se interessar, né? Sim. Pela gastronomia. Com certeza. E foi onde que você entrou já de cabeça e já está acontecendo tudo isso e você está vivendo uma nova situação. Sim. Algo que você já estava, né? Mas agora florou mesmo e agora veio com tudo e você abraçou mesmo a causa. É disso que eu vou viver. A gastronomia vai ficar ali, né? Tenho meu coração. A gastronomia vai ficar ali na cadeirinha um pouco. Vamos ver futuramente o que ela vai fazer. Quem sabe, mais tarde faz a gastronomia, mas também faz os seus salgados. Sim. Né? Com certeza. Vai trabalhar nesta área, porque é uma área muito bonita. Sim. Você sempre gostou da gastronomia, da agronomia? Eu fiz colégio agrícola, né? Então, é mais ou menos o rumo ali, né? E eu gosto muito da área, é assim, maravilhoso também. Fiz estágio agora há pouco tempo atrás, tive mais contato, assim, mais próximo com a área, assim, é uma profissão incrível, né? Mas eu acredito que, não sei se eu vou acabar exercendo ela. Agora você, você é bastante jovem, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas ela está num caminho muito lindo e promissor. E pode ter certeza que Deus já assinou embaixo. Com certeza. Agora, é você, ele sempre, né? Em primeiro lugar. E meus anjos lá do céu me guionam. E todos os anjos dizendo amém. Amém. Né? E você tem vontade de abrir a sua empresa? Tenho. Na área central? Tenho. Tenho vontade de ter o meu cantinho ali. Umas mesinhas para as pessoas degustarem ali, tudo que ela faz, quentinho, com a pimentinha, um suquinho. Um molhinho. Um molhinho. Nossa, eu tenho muita vontade. Se Deus quiser e Ele quer. E Ele quer. Ano que vem eu vou realizar esse sonho. Deus conhecendo a sua vida, a sua história, está tudo certo. É só achar um lugar adequado para que você possa montar tudo isso. Vai aparecer, eu tenho certeza que o lugar adequado vai aparecer. E é verdade. E esse sonho vai virar real. Já está, né? Só falta o ponto. Porque no mais, que é o mais importante, é o que ela faz. As empadinhas, as sobremesas, ela faz outras coisas que a gente estará conversando numa culinária que a gente vai fazer juntinhas e ela estará falando a respeito. E vocês vão aprender a fazer uma empadinha com ela. Ela vai passar os ingredientes e tudo. Que é uma das empadinhas. A empadinha que ela começou, que foi o sucesso dela. Quem sabe você aprendendo fazendo essa empadinha, você faz sucesso também, né? Com certeza. Está namorando? Está namorando? Faz tempo? Está namorando. Fazem sete meses. Ah, é? Sete meses. É recente. Aham. Ele ajuda você também nas entregas? Ajuda. Quando eu estou lá fazendo, ele está ali... Às vezes, quando eu tenho encomenda para depois do horário, né? Que eu atendo até às seis. Quando ele sai do serviço, ele vai lá me ajudar também. Às vezes, um dia antes, quando eu tenho uma encomenda muito grande, ele vai lá me ajuda também. Ele é super meu companheiro. É parceiro? É, parceiro demais. E a sua sogra? Qual o nome dela? Todo mundo chama ela de Nina. A Nina? O nome dela é Laíusa. É? Todo mundo chama ela de Nina. A Nina é mais fácil, né? É, mais fácil. Você quer que ela é minha fã? É, ela assiste você. Nina, um beijo grande para você. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada pelo carinho que você tem para o nosso trabalho, viu? E pode ter certeza que você tem uma nora maravilhosa. Uma pessoa muito querida. Eu já conheço a Cláudia Bonatti, a mana dela, já há muitos anos. Nós temos, assim, já uns 16, 17 anos aí. Eu tenho 18 anos de Cicred. A Cláudia deve estar por aí também. Já deve estar quase se aposentando já na Cicred. Quase. Ela trabalha muito. Um beijo para você, Cláudia. Que Jesus te abençoe grandemente. Viu? Você é uma mulher de ouro também. E uma mulher de Deus. Demais. Ela é maravilhosa. Verdade. Você gostaria de falar algo mais que eu não te perguntei? Não, acreditei. Eu acho que eu matei a curiosidade com você. A gente conversou tudo mesmo. Mas eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado para seus clientes. Porque nós estamos aí praticamente já encerrando o ano, né? Sim. E deixa um recado para todos os teus clientes. E se ainda eles podem encomendar. E se você quiser deixar um contato, fique à vontade. Sim. Eu já estou aceitando as encomendas para o Natal. Tanto dos panetones, né? Que é muito especial agora para o Natal. Como também dos empadões. Para você comer em família, com os amigos. Que é uma data muito especial. E o nosso produto também é muito especial para estar nesses momentos. As encomendas, elas vão estar sendo feitas dos panetones, né? Especificamente até o dia 20 de dezembro, né? Uns dias antes aí do Natal. Para a gente poder entregar ali até ou nos dias antes do Natal ou no Natal. E as nossas encomendas, tanto das empadinhas, dos empadões. A gente atende todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Das duas horas da tarde até as cinco e meia, seis horas mais ou menos. E para as encomendas, que a gente também aceita depois do expediente. É só pode falar comigo no Instagram, né? Que é arroba salgados da Bona. Ou também no WhatsApp. Que é 4499387611. Ótimo. E as sobremesas para Natal, eles podem encomendar também? Pode. Vai sair um cardápio especial essa semana ainda. Fiquem de olho, gente. Ficam lá de olho no Instagram. Você posta tudo no Instagram? Posso, posto tudo no Instagram. Fica de olho lá, porque é lá que sai a situação gostosa. As fotos dos doces, tudo. Vai sair tudo essa semana já. Ótimo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, você também. Amei te conhecer. Eu também. Você é uma menina de ouro. Você é uma menina de Deus. Obrigada. E parabéns pelo trabalho que você teve, a dedicação que você teve para com seus pais. Obrigada. Porque nem todos os filhos têm essa dedicação, esse amor e esse carinho. Sim, com certeza. Tá? Que Jesus te abençoe. Amém. Isso também. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto. Eu tenho uma cozinha para fazer com ela que vocês estarão acompanhando aí com certeza. E lembrando vocês, que tudo que a gente faz por aqui no estúdio, tudo está lá no canal no YouTube, hein? Às 20h30, entra lá no YouTube que está passando a nossa matéria e vai ficar para muitos estados e muitos países o que a gente conversou agora e a culinária que ela também estará fazendo no programa do Tamires, também vocês vão encontrar no YouTube que é a Empadinha. Então, entrem lá, dê um joinha para a gente, inscrevam também, né? Porque é muito importante quando você curte a gente e se inscreveram também, porque a hora que vai começar o programa do Tamires, às 20h30, ele vai dar um sinalzinho lá para você que o programa está começando. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos sempre para comigo. Beijos e abraços e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.